O caminho a percolher O caminho a percolher O caminho a percolher Corrido e brinco de caldo E canto de quem é a paz de canção De caminho vem por lado Corrido e brinco de caldo E canto até morrar de canção Assim sei que não me peço Para longe de regresso Pronto a cantar pedição Assim sei que não me peço Para longe de regresso Ao cantar pedição Com o lugar que Deus me deu E o amor que me ofereceu Vale-vos sempre cantar Com o lugar que Deus me deu E o amor que me ofereceu Vale-vos sempre cantar Porque este é o meu destino Neste mundo pequenino E canto de quem é a paz de canção Porque este é o meu destino Neste mundo pequenino E canto até morrer Obrigado Obrigado